O UFC 286 já foi oficialmente anunciado para o dia 18 de março na cidade de Londres e o principal objetivo do card é abrigar a primeira defesa de cinturão do local Leon Edwards na revanche imediata contra o ex-campeão Kamaru Usman Justíssimo, o nigeriano era o lutador número um peso por peso e dominava esse adversário até aquele nocaute fulminante no quinto round Se o Glover Teixeira ganhou a revanche imediata contra o Yuri Prohasca não faria nenhum sentido o Usman ficar pra trás O problema é que começam a borbulhar algumas informações de que o Ressler não terá condições de luta em março E se esse for o caso, não vão retirar o Leon Edwards e remarcar a luta porque, de novo, o card de Londres foi projetado pra celebrá-lo Bom, vamos lá, o Usman sempre foi meio praguejado por lesões porque treina muito duro desde o início da adolescência pra ser um Ressler de elite e agora, prestes a completar 36 anos, o corpo tá cobrando sua conta Não sei se vocês lembram, mas ele já teve alguns problemas com a mão no passado e a quebrou novamente antes da última luta contra o Kobe Covington Aí, como comprometeu alguns ligamentos, ele precisou de cirurgia e por isso que a luta contra o Leon Edwards demorou nove meses pra sair Acontece que, pelo visto, a mão voltou a incomodar Semana passada, no podcast Fred Talks Fighting, Stephen Wonderboy Thompson revelou o seguinte Abre aspas Eu sei que o Usman terá outra cirurgia na mão O Edwards tem que lutar em março e eles estavam olhando pro Jorge Magidal Ali Abdelaciz, então, foi ao Twitter dizer que a informação de que seu cliente está fora do UFC 286 por hora é fake news Acontece que, na última quinta-feira, dia 29 de dezembro Usman esteve no evento Face Off 3, em Lagos, Nigéria com uma espécie de gesso, proteção pesada, exatamente na mão que operou antes Ou seja, zero bala não tá E por que o Wonderboy, o cara mais corretinho do MMA mundial, inventaria isso do nada? Dá pro Usman começar um campeão agora e tá em forma no dia 18 de março? Com certeza Pra um cara como ele, três meses e alguns dias é mais do que suficiente pra se aprontar pra cinco rounds Mas se o Usman precisa de proteção na mão pra sair de casa e assistir um evento Significa que, hoje, ele não tá podendo treinar normalmente E mão é complicado demais pra lutador Não tem muito como driblar a lesão Não dá pra treinar jiu-jitsu, wrestling, bater, fazer sparring Limita demais Sobra, basicamente, treinar os membros inferiores Correr, pedalar, malhar perna Sem o apoio da mão ou poder carregar peso Não dá pra começar um campeão assim Enfim, ainda não há uma resposta definitiva se ele vai fazer outra cirurgia ou não O Usman é do tipo fominha que força a barra até o limite Mas também onde há fumaça, há fogo Também não me parece ser coincidência o fato de que Leon Edwards e Jorge Masvidal Voltaram a se atacar nos últimos meses Tanto nas redes sociais quanto em entrevistas Claro, um adoraria que a sua primeira defesa de cinturão fosse uma luta um pouco mais tranquila E o outro adoraria uma nova furada de fila O Masvidal ter rejeitado a luta com Gilbert Durinho quando o casamento parecia óbvio Também indica que há possibilidade de oportunidade maior Só que aquele negócio, o Dona White gosta de continuidade Ele vai dar o tire-o-shot pra um cara que vem de três derrotas seguidas E tem 38 anos por um pay-per-view suculento? Quando José Aldo e Joel Romero receberam tire-o-shot com duas derrotas seguidas O mundo já caiu de pau Sendo que Aldo e Romero fizeram lutas apertadas com resultados contestáveis Se o Usman realmente não puder ir a Londres Acho que sobra pro Hans Atkimaev 28 anos, invicto e que também faria luta grande com o Leon Até 18 de março, o Lobo teria bastante tempo pra cortar o peso e não gerar problemas Porque, né, se não conseguir bater o peso com três meses É melhor mudar logo de categoria Em último caso, o Belal Mohamed, vindo de oito vitórias consecutivas Tá mais do que gabaritado pra atender o chamado Pra quem não lembra, ele e o Leon Edwards fizeram aquele no contest safado em 2021 Com direito a dedada no olho no início da luta O meu ponto nesse vídeo é meio que reforçando o que disse No podcast do sexto round, que foi ao ar hoje mais cedo Acho que 2023 pode ser um ano ruim e definitivo para Kamaru Usman E se ele já começa perdendo o bonde da revanche imediata A coisa ainda piora Porque, de novo, ele tá pra completar 36 anos Carrega o peso de muitas lesões, cirurgias E vem de nocaute brutal, pesado, traumático E até o melhor casamento técnico pra ele, que é o Leon Edwards Com problemas na defesa de quedas, pode nem acontecer É um craque completo, muito forte pra categoria e mentalmente resiliente Mas será que o corpo ainda vai acompanhar? E como ele vai responder ao primeiro nocaute da carreira? Sei lá, acho que não tem mais velejada tranquila pra ele Não vejo o Usman reinando novamente entre os meio médios E se perder mais uma vez pro Edwards em março Ou ficar de fora por causa de nova cirurgia Acho até que ele já se testa com 84 quilos em 2023 Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista Vocês concordam com esse meu pessimismo sobre o Kamaru Usman nesse ano de 2023? Ou discordam completamente que ele vai fazer o que fez, não fez na primeira luta? Dominar o Leon Edwards até o último segundo, retomar o cinturão e bater quem tá chegando por aí Quero saber a sua opinião sobre o Kamaru Usman Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha E eu sigo fazendo o meu apelo de deixar o joinha antes de fechar o vídeo Por favor, pra ver se a gente retoma os nossos índices As nossas métricas pré-strike Que agora o YouTube não recomenda mais a gente Naqueles vídeos laterais por causa do strike, infelizmente Mas é isso Não percam também o podcast do 6 Round Que a gente gravou, lançou um pouco mais cedo Eu, Lucas Carrano e André Fizemos previsões para 2023 Previsões furadíssimas Como talvez essa aqui que acabei no vídeo Mas o papo ficou sempre bem legal Tem as opiniões dos dois Você clica no link aqui do lado e confere Um grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até amanhã